O que a mente produz, o que o sentimento qualifica como ideal, a condição que cada um necessita para haver o intercâmbio com os espíritos. Todo médium trabalha por segurança, por humildade, para que o resultado obtido seja o melhor para aqueles que receberão a mensagem. Mas para que o médium esteja ali realmente preparado, todo o preâmbulo se faz necessário para que ele tenha consciência do estado em que ele se encontra diante do que ele realiza no dia a dia. O carisma do médium está ligado à verdade da vida com que ele vive, não à que ele diz viver, mas ao que ele sente, as palavras que ele professa fora do ambiente, onde ocorrem as manifestações espirituais, é que vai demonstrando a sua verdadeira qualidade com as suas intenções de melhoria para que o mesmo se transforme num meio de comunicação adequada aos espíritos que atuam nas casas, no campo terrestre. O carisma nada mais é do que o médium que tem conhecimento aplica o conhecimento em sua vida, conhece profundamente sobre reencarnação, se coloca à disposição para as atividades, nunca faz as suas tarefas de qualquer jeito, está sempre atento ao que acontece ao seu redor, tanto no aspecto familiar, no aspecto profissional, e também na contenda de amizades que se tem. Para que os resultados em cada um sejam alcançados, é uma luta íntima muito grande que cada médium enfrenta diante de suas próprias dúvidas sobre o local ou até mesmo as atividades que ele está desempenhando no momento. quando o médium se pergunta se ele está realmente preparado, é porque o mesmo não está adequadamente pronto para as atividades. quando ele é lançado as atividades os próprios espíritos que os estão assistindo vão acompanhando em sua jornada e vendo se o mesmo está ali conseguindo enfrentar todas as dificuldades trazidas em sua mente que como que ao abrir um arquivo diante da luta que o enfrenta ele consegue sim discernir entre o que ele está vivenciando e aquilo que formou a sua personalidade. tanto que nas lições anteriores diante do que ocorre ao cérebro de um médium diante das atividades que o mesmo desempenha os sentimentos aguçados do passado se tornam presentes é como abrir uma porta e enfrentar o passado de cada um e a personalidade que cada um tem. Normalmente esses fenômenos acontecem de formas imperceptivas porque os mesmos as vivem e sem que os mesmos percebam eles vivem a personalidade que os mesmos atornaram de suas vidas anteriores. Às vezes os médiums colocam a responsabilidade toda nos espíritos diante do trabalho a ser realizado. Mas devido às falhas no campo da intimidade e da concentração cria-se uma falha de comunicação do qual atenua numa insegurança das mensagens que são ali canalizadas transformadas e muitas das vezes retidas pelos próprios médicos diante dos contextos ao qual o seu trabalho é colocado à prova. E quando os trabalhos são colocados à prova? Basta ver as atividades que cada um desempenha no seu dia a dia principalmente nos contextos ao qual a sua vida e as suas habilidades são questionadas. São questionadas. O médium verdadeiramente ele é um construtor. Ele é um construtor de condições em si mesmo dentro dos parâmetros firmados na humildade para que ele mesmo consiga ter a destreza e a firmeza nos domínios dos seus desejos que são aflorados instantaneamente. Quando um médium está em transe ele consegue ali abrir todas as portas reencarnatórias que ele já viveu. Consegue instintivamente revelar a personalidade que o mesmo ali já pode viver. o que falta às vezes é maturidade para que o mesmo consiga criar esse discernimento e ali travar as índoles ruins que cada um traz dentro do contexto onde a vaidade atua ferozmente prejudicando o seu olhar a sua forma de ver e de agir. Ao espírito quando está observando ali atentamente ao médium ao qual ele vai atuar ele observa o seu estado áurico seu estado emocional a sua saúde ele verifica com que disciplina com que o médium vem desenvolvendo a sua vida e as atividades observa a vibração do ambiente que é compartilhada a todos diante do olhar diante das palavras e de todos os movimentos que cada um faz a grande maioria acaba cometendo erros quando atribui aos espíritos as vontades próprias quanto a personalidade que o tem causando assim danos violentos a sua própria personalidade cerebral o que dificulta ao mesmo a entender o que está acontecendo diante desse conflito que vem ali gerenciando para que o exercício da mediunidade seja praticado cabe ao médium manter atualizadas suas atividades no exercício profissional no exercício familiar cabe ao médium manter-se ali atualizado quanto a tudo em que o ambiente onde ele está esteja ali vivenciando cabe ao médium saber entender que o espírito presente ele não vai dele existir absolutamente nada do que ele possa dar a disciplina é fundamental para que a atuação do conhecimento haja na vida de cada um a prepotência começa a agir diante da formação e das indignações que cada um traz formando ali um elo do passado e do presente quanto as atividades que cada um desempenha no momento através da sua dedicação a obra ao qual ele ministra as atividades ao qual está sob os domínios dele ou a missão que lhe fora confiado quando um médium não está seguro das suas atividades espirituais o mesmo ocorre quando o mesmo está nas atividades profissionais o mesmo acontece quanto aos conflitos emocionais que cada um traz o campo de preparação para o médium se dá através da sua vivência pessoal através das suas situações cármicas reencarnatórias do qual cabe a ele como médium entender e saber administrar sem ficar com seu coração entristecido ou enraivecido diante das situações até mesmo de rejeição que vem enfrentando no dia a dia cabe ao médium também lembrar-se que todos os sentimentos que ele traz estão ali presentes na vibração no campo áurico e todo o exercício de ectoplasmia que o espírito vai exercer para que ele mesmo o espírito consiga trabalhar através do sensitivo do médium presente a vida de cada um cabe a cada um desenvolver cabe a cada um resolver e cabe a cada um preparar as suas atividades sem que haja as interferências externas de cobrança quando todo e qualquer médium necessitar ser cobrado os resultados do seu trabalho o mesmo o acontece do espírito para com ele quanto a essa condição que ele precisa estar não adianta ele querer servir sem que o mesmo não se organize e resolva as pendências que estão presentes não adianta ele iniciar um trabalho sabendo que deixou o seu trabalho mal feito ou mal resolvido pois tudo isso dentro das atividades cerebrais provoca uma interferência gigantesca dentro do que ocorre no campo energético ali fazendo com que a mitocôndria não consiga revelar a condição adequada ou ressaltar a condição adequada que o médium precisa nesse campo energético para que o espírito consiga trabalhar atividade mediúnica não depende do espírito mas depende fundamentalmente do ser que está encarnado consciente da responsabilidade nem que o mesmo tenha que ali conseguir alimentar que se o mesmo não estiver se sentindo apto como já ocorreram outras vezes cabe ao mesmo solicitar aos dirigentes onde atuam permissão para se ausentar das atividades práticas e recomeçar imediatamente o campo de preparo através do auxílio estando auxiliando e prestando mais atenção às vibrações e às energias daqueles que estão presentes médium não pode se movimentar através de busca de resultados positivos positivos para que os elogios possam alimentar o seu egoísmo e o mesmo depois provocar uma infração dentro do campo em que o cérebro conserva o equilíbrio emocional quando há essas desigualdades entre a razão e a emoção ocorre um fenômeno dentro do cérebro de desequilíbrio do qual o mesmo tem as suas atividades coronárias aceleradas tem as atividades de pensamentos modificadas e o mesmo fica buscando respostas nos arquivos nos livros onde estudou sobre as respostas ao qual precisa dar ou seja quando isso acontece o médium ele praticamente anula a atuação do espírito e com isso ele quer buscar no seu subconsciente as respostas ao qual as indagações que lhe são solicitadas quando das percrições de Kardec ao espírito da verdade sobre todos os sentidos ali realizados nas reuniões da mesma forma são inquiridas as personalidades e as personificações que cada um dos médiums subtraem diante da entidade ao qual se faz presente quando o médium não consegue discernir uma vibração da outra isso causa-lhe um paradigma muito grande onde o mesmo começa a atuar como se fosse o próprio espírito dentro da programação de trabalho ao qual ele se predispôs o médium não é um ser negligente ele não é um ser apático o médium tem que caminhar normalmente em seu campo de aprendizado para que consiga desvendar os mistérios ao qual a sua mente busca respostas para entender o que é esse fenômeno o que é mediunidade o que é disciplina do porquê que a reencarnação é tão importante para que os mesmos conseguem entender esse papel que atuam no momento desta vida quando a inteligência está fazendo contas diante das perquirições ali são resultados matemáticos que o médium busca as respostas que irão satisfazer-se interiormente normalmente isso acontece quando o emocional está em alto desequilíbrio e o mesmo não consegue personificar a realidade íntima que está vivenciando mediunidade é um campo metafísico do qual o campo energético vibracional racional a inteligência a memória e as vibrações externas são fundamentais as atividades quando todo e qualquer irmão esteja presente dentro de uma reunião está com seus sentimentos feridos enraivecidos ou entristecidos por quaisquer razão de suas vidas o mesmo deve perceber que ali cria-se um buraco dentro dessa rede de proteção que é colocado para que possam ser resguardados todos os irmãos ninguém deve agir pelo egoísmo ou egocentrismo ninguém deve achar que é insubstituível ou achar que o seu trabalho é formidável demais é preciso carregar diariamente todas as possibilidades de oração e vigilância para que cada um consiga despertar e se despertar de verdade ao trabalho miraculoso que a mediunidade lhes permite é imprescindível que cada um se organize de tal forma e produza resultados a sua vida pessoal esse é o meio ao qual o médium vai se gabaritando para as atividades mediúnicas sem os resultados individuais buscados e desejados os médiums ficam acomodados em seu campo de memória e aprendizado e com isso não conseguem acompanhar toda a dinâmica energética que o trabalho precisa é a prova que realmente cada um se concentra no que faz e não se perde na concentração pois para que o espírito consiga atuar o médium não pode vacilar e não pode perder a concentração nem se perder nas atividades que realiza ele tem que estar ali consciente atuando e a cada dia organizando cada vez mais as tarefas do seu dia a dia pois achar que o trabalho da mediunidade é mais fácil e mais simples com o ledo engano até mesmo uma leviandade achar que as falhas foram do espírito pois o mesmo se fez presente pois o médium se prepara para as atividades no seu comportamento na sua forma de agir principalmente com as suas metas alcançadas nos seus propósitos terrestres nos resultados terrestres da sua encarnação que são as formas energéticas complementares ao compromisso que cada um trouxe nesse caminho de missão quanto àqueles que trazem todas as dúvidas quanto à presença do espírito esses anulam a presença vibracional do espírito e utilizam apenas do conhecimento por ele mesmo aplicado fica ali se passando por um médium que esteja manifestado mas que na verdade está apenas ali enraizado no seu egocentrismo esquecendo das diretrizes práticas do lugar das atividades que a casa em que ele está executa pois toda e qualquer atividade ela é encaminhada àqueles que encabeçam as atividades são esses os responsáveis pelo progresso espiritual da casa onde estão pelo desenvolvimento material dos ambientes das atividades presentes e com isso plasmando essa vibração a todos os lugares por onde andam se faz necessário saber que quando um médium ele está concentrado no seu trabalho até mesmo diante do hoje em dia desses trabalhos que são feitos em seus lares a mesma disciplina precisa ser empregada lembrando que doutora Adolf Schultz nos disse que todos vós um dia precisariam aprender a se concentrar nos ambientes mais adversos nas situações mais conflitantes pois da mesma forma assim cada um precisaria agir para resolver os próprios problemas pessoais quando existe dúvida e insegurança normalmente joga-se em ombros dos outros para decidirem o seu destino quando aqueles que tem humildade tomam as decisões da reforma íntima a ser feita para não trazer conflitos e cobranças logo à frente após o processo evolutivo da reencarnação presente o mundo espiritual atua com resultados as equipes que atuam em todos os campos terrestres são avaliadas por resultados alcançados quando em alguma casa não há qualquer resultado de progresso os próprios espíritos aconselham o fechamento da casa por não haver ali condições de haver verdade nas atividades e a razão pela qual essas centenas de casas espirituais estão sendo fechadas para evitar transtorno aos seus trabalhadores por estarem ali dentro de um fenômeno anímico realmente violento causando-lhes danos terríveis às suas encarnações é preciso haver disciplina e humildade é preciso perseverar dentro desse campo disciplinar onde a humildade carrega a verdade que cada um é a construção de um caminho espiritual seguro de um caminho mediúnico seguro está na humildade na disciplina e na destreza que cada médium tem no seu dia a dia fora disso é apenas um processo de mistificação dele para com ele mesmo diante do ocorrido é a razão pela qual as casas estão fechando as suas portas por falta de disciplina por não terem vivido na humildade por não sequer construírem absolutamente nada de seguro nas atividades que foram confiadas são os médiums que falham nas encarnações por não mostrarem a sua competência disciplinadora no dia a dia resultado mediunidade é o resultado da competência de cada um do vosso irmão Joshua a o Obrigado.